E me fala, quando foi que saiu pra bater na porta e pegar o primeiro parceiro? Bom, eu creio que foi a gente no maio, ali por maio, junho de 2021. E quem foi o primeiro? A gente, o nosso primeiro parceiro? Claro. Primeiro parceiro, Érica Suzuki. A Érica e o Léo. A Érica, cabeleireira. Não conheço. Érica Suzuki. Érica Suzuki. Cabeleireira, todas as loiras de Orlando e... Como eu não conheço a Érica Suzuki? Eu vou procurar você agora, Érica. Tem gente de fora que vem de outros estados só pra fazer o cabelo com a Érica. Porque eu não convidei. Ah, gente. A história deles é linda, viu? É, muito legal. Muito legal. Eles são muito gente boa. E, por coincidência, o que nos encorajou é que a Érica e o Léo, esposo dela, eles trabalhavam junto. São esses daqui? Essa aqui? Isso mesmo. Érica, vou te convidar. Tá convidada. Aqui, ó. Quando o pessoal do bem, eu convido. Pode ir aqui, ó. Érica Suzuki. Você depois faz contato dela também? Claro. No salão que eu trabalhei como recepcionista, ela trabalhava no salão. Foi aí que eu conheci ela. E aí, depois, quando a gente começou a empresa... Eu já tinha falado da minha empresa, né? Pra eles. E aí, a gente foi conversar com eles. Nessa época da pandemia... Mas o cliente número um... Cliente número um. Podemos falar? Podemos falar? Claro. Está conosco até hoje. Pode falar. To Ease Insurance. To Ease Insurance da... Elisa Lowe. Beijo, Elisa. Beijo, Elisa. Não, tem que falar. Quem é do bem? Quem ajuda? Eu não tenho problema de falar. Não importa. Não importa. Porque são os tipos de brasileiros que a gente tem que ajudar também. Tem que levantar e tem que agradecer. Com certeza. Não é verdade? Porque é tão difícil quando a gente começa. A história de vocês é... E não é só difícil pra você. É difícil pra todos os brasileiros. Você que está vindo pra cá. Você que chegou agora. Precisa de muita persistência. Agora, no mês de setembro... Exato. Digamos assim. Nosso contrato 001 foi o da To Ease. Legal. Primeiro de outubro de 2021. Agora, final de setembro, está fazendo dois anos. E esses tempos a gente se encontrou, pessoalmente, num evento, na churrascaria. Daí, lá na fila do buffet, o Jorge, cancelei um monte. A gente está com uma mudança geral aí na nossa forma de trabalhar. Cancelei com quase tudo aí. Menos a ON TV. É uma gracinha. É uma graça mesmo. Obrigado. É muito bom. É muito bom a gente saber que as empresas acreditam no trabalho. Então, explica o que é a ON TV. Agora, a gente vai ter que acelerar mesmo. Porque nós estouramos o nosso tempo. Estouramos o nosso tempo? É. Explica o que é a ON TV. Mídia indoor. TVs publicitárias. Onde que eu coloco ela? Nós instalamos televisores. Ou, às vezes, tem... Por exemplo, eu estou com uma TV aqui, num lugar que tem um fluxo de pessoas legal, mas está lá num canal aberto. Beleza, eu utilizo a TV deles. Não precisa botar duas. Mas, ou a gente coloca, dependendo do tamanho do espaço que nós colocamos. Nós instalamos um televisor ou um painel de LED, se fosse o caso, dependendo do tamanho do espaço. Nessa tela, nós vamos colocar a publicidade de outras empresas. Lógico que não concorram com aquele estabelecimento. Entendi. Não colocar um mercado dentro do outro, um restaurante dentro do outro. Não faz sentido, né? A gente trabalha com um sistema onde a gente instala nos televisores e, com esse sistema, a gente consegue acessar todos os televisores. Cada ponto é individual. A gente tem um custo mensal nosso com esse sistema que a gente assume. E aí, o ponto de mídia, ele abre o espaço para que a gente possa fazer essa veiculação de outros clientes. E qual é a vantagem para ele? Então, ele ganha uma cota... Ele ganha uma cota publicitária em outros estabelecimentos também. Entendi. E aí que a gente começa a fazer essa conexão entre as empresas. Existem muitos empresários aqui que eles nunca tinham ido no outro parceiro. Por exemplo, alguém que tem um mercado nunca tinha ido no salão da Erika. E aí, depois que começou a rodar a publicidade dele dentro do salão... Ah, eu quero ir lá conhecer o salão dela que está rodando minha propaganda lá, né? Então, assim, acaba rolando essa conexão entre as empresas, entre os parceiros, que são nossos parceiros, acabam sendo parceiros entre eles também, né? Então, tem a possibilidade de dizer que eu tenho espaço, eu posso virar parceiro. Parceiro. Então, em vez de eu pagar em dinheiro, eu ganho a minha cota por causa que eu estou instalando... A nossa plataforma aqui? Estou instalando a plataforma aqui. Exato. E se eu não tenho um espaço, mas eu quero fazer a propaganda... Tu vai, digamos assim, adquirir quantas telas tu quiser. Ah, eu quero uma, eu quero cinco, eu quero dez, eu quero vinte. Ah, daí você fala, por exemplo, eu tenho uma tela no Canal Perguntas, tenho uma tela no Camilas, eu tenho uma tela lá na Erika Suzuki. Estou dando exemplo. Isso. Aí eu vou falar, mas eu queria aparecer lá no Paulo, lá no Canal Perguntas, a tela do Canal Perguntas, tudo bem. Beleza. Eu posso, eu quero aparecer no Paulo e no da Erika Suzuki. Tudo bem. Tu paga individualmente. Tem vários pacotes diferentes. Eu quero um pacote, ah, eu quero só num lugar. Beleza. E quanto tempo que aparece e quanto tempo que fica na tela? Hoje é assim, o nosso, o looping, ou seja, o tempo em que vai passar todos os vídeos de cada tela, nós temos assim um padrão para nós. O nosso tempo máximo de looping é 15 minutos, certo? No máximo é 15 minutos que você vai esperar. Ou seja, no mínimo, quatro vezes por hora. Agora tu me pergunta, Roger, tem algum ponto que já está 15 minutos? 15 minutos estaria lotado. Não. Entendi. Então assim, hoje está de 10 em 10 minutos, de 9 em 9, então vai passar... E fica quanto tempo o meu... Cada vídeo, nós trabalhamos com um padrão de 30 segundos, que nem spot de rádio, né? O padrão é 30 segundos. Porque a mídia indoor, às vezes um cliente dá um vídeo de um minuto, um minuto e meio para nós, mas assim, na mídia indoor não é aconselhável. É melhor tu pegar um vídeo de um minuto e fazer dois de 30 segundos e ele aparecer mais vezes no randômico, entendeu? Entendi. E ficar intercalando. Porque como a nossa plataforma, ela é uma plataforma digital, tu não fica engessado em ter que colocar num pendrive e sempre passar a mesma coisa. Não, nós temos cliente que tem seis vídeos rodando ao mesmo tempo, comunicando coisas diferentes, entendeu? E tem o dinamismo de tirar e colocar uma campanha a qualquer momento, né? Então se alguém abrir uma campanha para uma semana... Ah, eu estou com um vídeo, uma campanha de Natal, uma campanha de Natal, beleza, pá. Às vezes... Encaminha na hora, já insere na hora, da onde quer que nós estejamos. Então a gente está na praia, a gente tem acesso ao sistema, a gente está acompanhando qual TV está ligada, qual está desligada... E se dá um tilt na TV... E eu... No equipamento? No equipamento... Daqui na TV do canal Perguntas é um tilt. Parou de funcionar. Daí... A gente resolve. A gente vê... Eu vejo no meu aplicativo aqui... Opa, o fulano lá está offline. Inclusive estou indo amanhã de manhã resolver um... É, por causa de... Estamos tendo um monte de trovão, agora furacão, essas coisas todas. É, a gente consegue visualizar no sistema. O operacional, a gente vai, resolve. Ah, eles trocaram a senha da internet, para mim está aparecendo offline, porque se troca a senha da internet, a gente não consegue atualizar conteúdo. Eu vou lá, beleza, troco a senha de novo, segue o bairro. No início a gente fazia tudo, hoje a gente já tem parceiros que vão fazer a instalação para a gente, entendeu? Então a gente vai melhorando. Como a gente tinha no Brasil uma equipe, o nosso plano é que aqui a gente tenha também uma equipe para poder dar esse suporte.